O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Nesta celebração, hoje dia especial do Senhor, em que nós estamos também concluindo as festividades do cerramento do projeto Santas Missões Populares, do seu aniversário de dez anos, creio que a segunda leitura da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, cabe muito bem nesta realidade em que nós estamos celebrando. Estamos lembrando das comunidades. São Paulo se alegra e ao mesmo tempo motiva os primeiros cristãos de Tessalônica porque estão dando testemunho de vivência da Palavra de Deus, de vivência do Evangelho, como também missionários, como o povo de Deus. A comunidade de Tessalônica, apesar de sofrer tribulações, está sendo um modelo. E São Paulo escreve esta carta justamente para se congratular, se alegrar, festejar com eles por conta da sua conduta enquanto cristãos, povo de Deus, a caminho orientado pelo Evangelho e pela Eucaristia. Também nós, enquanto Igreja, povo de Deus, nos dias de hoje, devemos nos animar porque o projeto de Santas Missões Populares, que foi inaugurado em 2007, que nós ainda hoje vivenciamos, apontam aqui e acolá sinais de vitalidade e de vida. Certamente também nós podemos perceber que o vigor não é o mesmo passados 10 anos. ligou no sentido de que, naquele instante, naquele momento, nós celebrávamos a formação, a preparação através dos retiros, que contagiava. Mas depois, com o passar do tempo, a peneira vai tornando-se mais estreita e só vão ficando aqueles que têm aquela consciência no coração e na vida de que são batizados e são missionários deste projeto que a Diocese de Crato tentou implantar na vida das comunidades e das paróquias. Prova disso é, sobretudo, o Comipa, a Comissão Missionária Paroquial, que celebra já também o seu sétimo ano de existência. Com a presença de vocês, das comunidades, umas mais presentes, outras não muito presentes, mas a insistência permanece. A nossa luta para fazer com que muitos tomem consciência de que viver em comunidade, de que viver este projeto de evangelho nos dias de hoje, a partir desta espiritualidade das santas missões populares, também passa pelo compromisso. Quando se trata de compromisso, aí pouca gente vai ficando. Na hora do louvor, na hora de levantar as mãos, muita gente, mas na hora do dia a dia, do compromisso, somente aqueles que têm mais consciência do seu batismo, da sua missão, enquanto filhos e filhas de Deus vão se manifestar e vão ficar. Quero dizer que alguns frutos durante estes dez anos, deste projeto que não é nosso, é de Deus, é da igreja, nós podemos aqui elencar. A setorização da paróquia é uma forte presença, uma forte marca destes dez anos de caminhada. Setorização. São nove setores, cada setor tem as suas comunidades, tem as suas capelas, de modo que quando nós hoje vamos planejar alguma coisa para celebrarmos a nível de paróquia, é mais fácil, porque nós entramos em contato com os diversos representantes de setores, e aí a coisa caminha melhor, porque já tem toda uma estrutura montada. A rede de comunidade, comunidade de comunidades, também é uma realidade que passa pela experiência de setorização da paróquia e, mensalmente, a reunião do Comipa, que faz com que a gente vá lembrando que o projeto não morreu, mas está vivo, que a chama está acesa, que a chama não se apagou e que ela vai permanecer, porque a igreja é de Jesus Cristo, quem sustenta a igreja é de Jesus Cristo, e nós somos médios instrumentos desta missão na igreja, desta missão nas comunidades, desta missão como povo de Deus. Somos médios instrumentos que Deus se serve de nós para também levar a sua palavra e a evangelização. Ninguém pense nesse aspecto que nós somos os tais. Nós podemos colaborar, mas não somos nós que realizamos o projeto. Primeiramente é Deus que vai lá no coração da pessoa e vai trabalhando, vai formando, vai preparando, vai despertando com a luz do Espírito Santo. E nós que somos instrumentos oferecemos o espaço, oferecemos também a nossa atenção e o nosso trabalho para somar com aqueles que têm a reta intenção e a boa intenção de viver e de celebrar este mistério de Cristo na vida da igreja. Quero também nesta semana que foi bem visitada lá no Salão Paroquial desde domingo até domingo dia 22 até ontem sobretudo e hoje também com a catequese as visitas à exposição à primeira feira missionária da paróquia que vai prosseguir. Esta foi a primeira. Virão outras. Quero agradecer a todos que se fizeram presente que foram lá enquanto grupos, pastorais, movimentos, comunidades que foram lá, que rezaram, que montaram o seu espaço enquanto setor, que deram a sua contribuição, que se esforçaram, que tiveram atenção de lá. Alguns dias mais participativo, outros não, mas houve uma boa, uma relativa presença dos fiéis na feira missionária que nós celebramos aqui pela primeira vez. Sou grato. Lá não faltou atenção para quem chegou, não faltou também um lanche para quem chegou, não faltou sobretudo orações para quem chegou, porque tinha sempre alguém lá para receber e para também apresentar. Então, agradeço a vocês a linha de frente que estiveram lá para, de fato, conduzir a filha missionária. Cada um que foi lá, cada um que esteve a serviço, como também todos que tiveram um pouco do seu tempo para ir lá, para recordar. A nossa intenção é que você recorde, recorde um pouco do passado, há dez anos atrás, fazendo, sobretudo, agora, uma avaliação da caminhada hoje, que certamente precisa melhorar muito. Nós não estamos prontos, nós estamos a serviço, nós estamos caminhando e temos muito o que conquistar. Como eu disse, foi um passo importante do Comipa, da Comissão Missionária Paroquial, que lá nós tivemos esta ideia de celebrar esta primeira filha missionária. Então, como eu disse, outras virão. vamos rezar, vamos pedir a Deus a luz do Espírito Santo e a força para não desanimarmos, para irmos também em saída, em missão às comunidades, porque não basta celebrarmos só aqui, temos que ir às comunidades, temos que visitar. Às vezes, o nosso tempo não é possível, mas a gente tem que se organizar, não só o padre, mas todo missionário que faz parte do Comipa de modo especial, como também os outros que estão somando, que estão se integrando nesta mesma caminhada de missão. Temos que planejar visitas pastorais, visitas, sobretudo, missionárias nas comunidades. Este ano, 2017, no mês de abril, nós celebramos uma semana missionária lá no setor 6, que compreende ali a morada nova, o cachaço, as pedras emendadas, o sítio novo, o marizinho, toda aquela região. Nós estivemos lá durante toda a semana fazendo missão. Então, nós queremos também no próximo ano já nos preparar para iniciarmos com outro setor e aí vamos planejar lá no Comipa como nós vamos fazer e com que participação também nós vamos contar. então agradecemos primeiramente a Deus e a vocês que se empenharam e que se empenham nesta missão na vida das comunidades. Que tem toda a atenção de vir para as reuniões para que assim possamos juntos decidir conversar e participar. Porque nós participamos, porque nós também partilhamos e sugerimos lá justamente nesses encontros, nessas reuniões para poder o projeto acontecer. Que Deus nos abençoe sobre a bênção de São Gonçalo, de Nossa Senhora e da Virgem sobre tudo que caminha conosco todos os dias. A Virgem Maria, estrela da evangelização, a Virgem missionária que caminha conosco com a igreja e com o povo de Deus. Com também Santa Teresinha e São Francisco Xavier. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva as santas missões populares. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor. Amém. Amém.